E pra gente finalizar, vamos, né? Vamos pra praia, vamos dar uma ida lá. Litoral que foi a região mais afetada ontem pelas chuvas, pela influência desse ciclone extra-tropical. Estava influenciando o tempo aqui na nossa região, agora faz 16 graus. Não chove por lá, mas ainda bastante nebulosidade presente. Podem acontecer algumas chuvas leves, tá? Mas é só garoa mesmo hoje. Ainda há alerta da marinha pra condição de ressaca. O mar deve continuar bastante agitado, porque os ventos continuam fortes. Mas também não chegam a mesma velocidade que chegaram ontem. Chegaram a quase, as rajadas chegaram a quase 100 km por hora lá na região de Matinhos e de Guaratuba. É isso, gente. Alguns bairros da cidade ainda podem sofrer, por causa da água acumulada, ainda podem sofrer com alagamentos. São quase 260 pessoas que foram atingidas no litoral, só na cidade de Matinhos, que nós mostramos agora. Foram 16 destelhamentos no total, 38 famílias no total desabrigadas. Desabrigada é quando a casa tá afetada, você precisa sair da casa. Ela vai ter que passar por alguma reforma, vai ter que colocar lona, alguma coisa. Não é o desalojamento, só quando a água entra e depois baixa as pessoas conseguem voltar. Essa é a diferença de um pra outro. Agora, você quer ver o estrago? Aqui no estado vizinho de Santa Catarina, foi por lá que esse ciclone extra-tropical entrou. Foi ali que começou a bagunça. em Balneário Camboriú, mano, imagens que eu confesso só ter visto em filmes hollywoodianos ou então quando passam aqueles tufões, aqueles ciclones mesmo, né? Aqueles tornados nos Estados Unidos, coisa feia. São imagens assustadoras mesmo, que foram gravadas pelos moradores. Foram mais de 30 cidades atingidas pelas chuvas fortes, pelas rajadas de vento que chegaram aí também lá no nosso estado vizinho a mais de 100 km por hora. Ó, árvores cortadas ao meio, veja. O alerta chegou pelo mar e assustou os moradores do litoral paranaense. Meu bom Jesus do céu, o que é aquilo lá, Jéber? Um ciclone extra-tropical causou a formação dessa tromba d'água e ventos que chegaram a 97 km por hora, segundo o Cimepar. Meu bom Jesus do céu, o que é aquilo, o que é aquilo? No ferryboat, que faz a travessia da Baía de Guaratuba, o serviço foi suspenso por causa da maré alta. Muito forte o barulho dos ventos, muito forte. E o medo? Teve bastante. Em Matinhos, a área de engorda da praia também foi atingida. A maré alta tomou conta da faixa de areia aumentada. Olhem a barreira de areia sendo levada. Ó, olha só. Telhados foram arrancados como se fossem feitos de papelão. E até uma caixa d'água foi parar na rede de energia elétrica. Em pleno centro de Matinhos, a rua virou rio. E por onde quer que se ande pela cidade, é possível ver cenas de destruição. São casas destelhadas, árvores arrancadas e o desespero nos olhos da população. Medo, bastante medo. Acabou dando bastante transtornos, né? Já em Paranaguá, o muro de uma empresa de ônibus caiu. Carros que estavam na calçada foram atingidos. Gente, aquela imagem da faixa de engorda de areia ali, nós falamos do litoral do nosso estado, tá? Só para deixar isso bem claro para você. Essa reportagem, a do Eric, foi a que falou do litoral do nosso estado. Aquela imagem da faixa de engorda... Manu, imagina se não tivesse engordada a faixa de areia, se ela não tivesse sido aumentada? O mar ia chegar na cidade, né? Ia chegar nas casas de verdade, gente. Você vê como essa obra é mais arrebatada. As barragens de areia que estavam ali durante a obra foram tomadas pelo mar. Teve níveis de recorde aí, né? As ondas e a tromba d'água que a gente vê agora nessa imagem aí também chamou muito a atenção dos moradores. Assustou bastante gente. Rajadas de vento de 97 km por hora na região aqui do nosso litoral. É, a tromba d'água é como se ela fosse mais ou menos o tornado na água, tá? É mais ou menos essa comparação que dá para fazer. É a nuvem que toca a água. É o funil ali da nuvem que toca a água e acaba girando. Negócio impressionante, né? Bom, agora sim a gente vai para o estrago de Santa Catarina. Tem um bar que ia ser inaugurado lá. Seria o primeiro bar flutuante da América Latina. Um negócio assim. Simplesmente o bar afundou, Manu. As imagens são impressionantes. Não tinha nem chegado a ser inaugurado ainda, né, Riva? Estava prontinho lá para uma inauguração que ia acontecer no final do mês e simplesmente acabou. Foi tudo destruído por lá. Como a gente falou, lá os ventos foram ainda um pouco mais fortes do que aqui na região do Paraná. E a gente vai ver todos esses estragos agora. Os vídeos divulgados na internet dão uma dimensão da força do vento. O outdoor instalado em frente a um supermercado de Porto Belo não resiste e vem abaixo. Por pouco o carro não é atingido. Meu Deus! Em Bombinhas, o telhado de um comércio é carregado como uma folha de papel. A balsa que faz a travessia entre Joinville e São Francisco do Sul precisou suspender as operações com um mau tempo. Na capital, árvores caíram sob a fiação elétrica. Os índices mensais são em torno de 100, 110 milímetros. Nós tivemos algumas estações que registraram em torno de 150 até mais que isso. Foi em torno de 6 a 8 horas que caiu toda essa chuva. Ao menos 32 municípios do estado registraram ocorrências com a passagem do ciclone. 17 pessoas ficaram desalojadas, sendo 5 em Nova Veneza, 4 em Morro da Fumaça e 8 em Jaguaruna. Outras 10 estão desabrigadas em São Francisco do Sul. Cinco cidades já decretaram situação de emergência. A partir desta quinta, o ciclone extra-tropical perde força. Ainda assim, o alerta continua para mar agitado. Mar agitado, como a Manu já falou, vento que pode chegar a quase 100 km por hora mais uma vez com a ressaca em alto mar. Parece uma folha de papel, né? É impressionante isso. O telhado é arrancado como se não fosse absolutamente nada. Manu, a Thaís Travensolli, a nossa repórter, está indo para o litoral e ela passa a informação que o ferryboat está aberto agora. Isso, ela disse que o ferryboat está funcionando, a nossa equipe está chegando lá. A gente já confirma essa informação também. Lembrando que Matinhos está em situação de emergência também, né, Riva? Então a gente segue acompanhando todos esses desdobramentos com equipes mobilizadas no litoral aqui do Paraná e também lá em Santa Catarina. Se você teve a sua casa destelhada, a Defesa Civil está distribuindo aqueles rolos com lonas para você fazer a cobertura da sua casa. Já foram mais de 20 rolos com 100 metros, ou seja, já passou de 2 km de distribuição de lonas no litoral do nosso estado. E nós estamos com a imagem ao vivo para você do ferryboat que faz a travessia de Guaratuba e Caiobá. A gente consegue ver lá que está funcionando pelo menos a princípio, no início da manhã. Você está vendo aí a imagem da TV Litorana lá no litoral do estado que gentilmente fornece para a gente também aqui imagens para a gente mostrar para você. Atenção molecada, não tem aula hoje na rede estadual nem na rede municipal exatamente por causa dessa decretação de emergência na cidade. É dia de reconstrução. Os carros já estão na fila lá do ferryboat, estão o ferryboat funcionando nesse comecinho de manhã, pelo menos ao que parece com extrema normalidade.